Elvão Moraes, vamos fazer esse encontro hoje de cachorrão do brega com Júnior de Viana Vamos, com certeza, dois amigos, né? Dois amigos? Dois amigos Mas existe uma aresta que a gente vai quebrar essa aresta hoje? Não, essa aresta do forró é algo simples de acabar Ah, já acabou Já acabou, já é O encontro é agora, é hoje Meu amigo Chico, olha, a confusão do meu Júnior de Viana que tá fazendo é a internet É a internet Então vamos desmanchar tudo isso Vamos desmanchar tudo isso Diga, eu amo o Viana Eu amo de coração, Elvão Tchan Hoje acaba essa confusão na internet Acaba hoje Na gravação do CD de Elvão Moraes Hoje nós fazemos mais hoje, nós estamos de tudo Tchan Amigos da Mais Amigos da Mais, hoje vamos fazer Tchan O encontro que a gente vai fazer com o vaqueiro junto Tchan Morra e Elvão Moraes Que é isso aí? Tchan Tinha um tchan Tchan Vem pro camarim do Viana, chama E aí, vaqueiro? Amo Pela galinha? Pela galinha do Viana, pai Eu tenho um negócio bom pra você Que é? Um negócio bom Posso trazer? Vamos, cobre Vai dar certo? Tá Ah, traga com os caras aí Caralhazinha caipira, tá o cheiro do nada Alô Brasil Será que o homem vai me receber? Será que eu vou me receber? Será? Será? Vamos acabar com essa desavença de internet Aí, Júnior, aí eu que eu trouxe pra vocês Abraço, homem Pegou uma intriga? Saudade, rapaz Tá entalado, olha quem tá lendo Entrega não, é que amém, né? Hein? Não tem intriga não Nunca teve intriga, eu não disse no podcast lá do Arlindo No podcast? Pó de quente, pó de quente Pó de quente, pó de quente Pó de quente, eu não sei o que não Ela disse, olha, nunca teve intriga numa rua aqui Toda vez nós paramos, não é o que? Falando de lá Então o canal TV Chico Cobra d'água Acaba com essa conversa fiada que tem na internet Acabou, acabou, só mas acaba com esse burrito Com exclusividade Junho de Vilhão e Cachorrão de Guéguia E quarta-feira no podcast do Cobra d'água tem? Tem, Cachorrão de Guéguia no podcast Júnior É tudo Você é um coração bom e você tem outro coração bom Nunca teve intriga A internet que fez a confusão Mas o Brasil tá sabendo que a amizade de Junho de Vilhão Nunca teve intriga E Cachorrão Nunca teve arranhada Foi só a internet Agora paga o clipe do homem Canal TV Chico Cobra d'água O Nordeste se encontra aqui Se inscreva no canal TV Chico Cobra d'água E seja feliz